Então galerinha, chegando para mais uma exploração deste canal Relíquia do Nordeste Galera, olha para a passagem aqui, o acesso aqui está muito ruim Mas, olha galera, nós vamos tentar passar Pronto, já passei Então galera, chegamos aqui para mais uma exploração Aqui, nessa propriedade Mais uma casa Mais uma casa abandonada Galera, nós faz estas explorações Por amor ao nosso trabalho Mas que é difícil, é E mais difícil é quando você não tem uma história para contar Porque na maioria das vezes, ninguém sabe As vezes os vizinhos não sabem Mas aqui está, esta casa Esta casa é de um cidadão Que ele tem um apelido De Sabiá Vou mostrar um pouco por fora Nós crermos que Pessoas, né Que passaram por aqui Ali está uma cocheira Pessoas que moraram por aqui Foram pessoas Felizes, né Galera Inclusive Ela Mostra que foi uma boa casa Toda feita no tijolo No tijolo manual, né Como se trata aqui no nosso nordeste Tijolo manual Aqui tem uma cisterna Tá bom, galera Vou tentar Calçadão muito bom aqui, ó Vamos tentar mostrar um pouco Por dentro desta casa Vamos ver se dá para mais mostrar Como vocês viram, né A estrada passa logo ali Tem umas residências perto aqui Então Será que não tem marimbondo, galera Tá meio escuro aqui, ó Bom, galera Temos Alguma coisa aqui, né Boa casa Não pedi licença A ninguém Para entrar Aqui Porque eu saindo da minha casa Eu já orei a Deus Já orei Eu estou sob proteção Divina É o que você também Nas suas explorações, meu amigo De casas abandonadas Faça suas preces De acordo A sua crença, né Eu, por exemplo Eu oro Eu oro a Deus Aqui está Quarto, né Quarto mês Escuro Outro quarto Aqui, galera E aqui é a cozinha, né Está bem escurada Aqui, ó Senão nós abriria Para ficar mais claro Aqui, ó Está escuro aqui, viu Tá bom, galera? Vocês gostaram dessa exploração? Fiquei com Pouca coisa, né Com poucos gastos Que daria para fazer uma reforma, né E morar Sala muito boa Tá bom, galera? Agora vamos deixar aqui Do jeito que eu deixei Que eu achei, né Eu vou deixar E vou Deixar aqui Uma foto de capa Olha, galera O local é muito bom, né Vamos deixar aqui Uma foto de capa Tchau Obrigado.